oi pessoal tudo bem é fui ali né é buscar um serviço e aí me apareceu oportunidade de adquirir essa galizezinha eu falo que a oportunidade porque pra mim aparece um sense muito barato tem comparado a outros lugares aí é essa fêmea aqui adulta né fêmea adulta o pintinho e essa outra fêmea aqui a franguinha já me apareceu aí por 15 reais então tudo por 15 reais pra mim foi uma belezura né e tá aparecendo bicho para esse lado do tá aparecendo aí para o o lado dos garnizé né tá aproveitando e comprando né olha o tanto que eu já tenho tá chuvoso aqui né então tem que pegar umas serragem vou pegar uns dois três sacos de serragem vou jogar aqui ó eu sei se eu vou fazer a soltura deus né o pintinho aparentemente é um machinho e aí como eu fiz com outro aí né os outros que eu trouxe acho que foi onde foi onde a gente tá lá essa aqui já tá com as um lado cortado então eu não vou nem mexer nela e aí e aí e aí e aí e aí e aí